A rainha publicando pra gente, Mônica Bergamo, Tribunal Regional Eleitoral mantém redes de Pablo Marçal fora do ar. A justiça suspendeu os perfis do empresário por entender que há indícios de abuso econômico. Essa decisão foi tomada durante o último final de semana, a pedido inclusive de Tabata Amaral, alegando poder, abuso de poder econômico pra derrubar as redes de Pablo Marçal, ele recorreu e agora acaba de sair a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de Pablo Marçal para que suas redes sociais fossem reativadas. As redes originais do empresário seguem, portanto, fora do ar. O desembargador Cláudio Pereira considerou que não havia risco de prejuízo irreversível ao empresário, nem a ocorrência de censura. Disse ele na decisão, devemos destacar que ações judiciais voltadas a garantir parâmetros democráticos de igualdade, integridade, equilíbrio de processo eleitoral, não se constituem em exercício de censura, nem de afrontas a direito fundamental. A justiça suspendeu os perfis no último sábado por entender que há indícios de que Marçal esteja cometendo abuso de poder econômico ao promover os cortes de vídeos com recompensas financeiras. Essa decisão, que foi em caráter liminar, foi concedida em ação movida pelo PSB, que é o partido da Tabata Amaral, e que pede, inclusive, a condenação do influenciador por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, que, como já até falamos aqui, pode fazer, inclusive, com que Pablo Marçal possa ter a sua candidatura caçada lá na frente quando isso começar a ser decidido. O juiz eleitoral António Maria acolheu o argumento de que Marçal cometeria abuso econômico ao promover cortes monetizados. E agora sai essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral indeferindo o pedido de Pablo Marçal. É claro que a gente já chamou aqui o nosso especialista, o nosso professor, o nosso jurista, temos um juiz nesse programa, e é Walter Mairovitch, o nome dele, que já está conosco ao vivo aqui no nosso Wall News, para nos ajudar a entender essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Ainda cabe algum tipo de recurso ou não? Pablo Marçal ficará sem suas redes até o final da campanha, professor Mairovitch. Bom dia. Não estou ouvindo. Liga aí para mim, por favor. Agora vai. Ele está morrendo de frio, está de cachecol. São Paulo, hoje oito graus, mas vamos lá que o assunto está quente. Há algum tipo ainda de recurso, professor Mairovitch? Ou não, Pablo Marçal ficará sem suas redes até o final da campanha? Sim, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, mas o resultado já está aí posto. Ou seja, o Tribunal não vai mudar essa decisão de jeito nenhum. E é importante nessa decisão um ponto, já que nós estamos vivendo momentos bicudos no que tange a censura. E daqui a pouco a gente fala. Mas foi importantíssima essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de não se dever confundir censura com o princípio que estabelece a igualdade, a paridade entre os concorrentes. E isso é o que aconteceu. E isso é o que aconteceu. Por quê? Porque existem indícios com lastro de suficiência, ou seja, indícios fortes, no sentido de que ocorreu abuso de poder econômico. Então isso não é censura o que se fez. Não. Isso foi o que fiscalizar e acertar o princípio da igualdade entre os concorrentes. E agora, o fato de Marçal migrar para outras redes significa desobediência à ordem legal. Significa crime essa migração para dar um drible na vaca, um chapéu na justiça eleitoral. O que mostra o desrespeito desse candidato ao Estado de Direito, ao Estado de Leis. O professor Mairovich, essa decisão que acaba de sair do Tribunal Regional Eleitoral, desse desembargador, ela, de certa maneira, é mais um voto contra esse discurso de censura? O Tribunal Regional Eleitoral diz então, não, não é censura. Confirma que isso não é uma censura, como alega o candidato? Sim, alega com argumentos grotescos, porque é evidente que isso não é censura. Isto é o quê? A igualdade entre os... O que ele faz quando ele usa esse meio? A gente está falando em igualdade, então vou usar um simbolismo. Ele está topando o cavalo de corrida, ele está topando o atleta, ele está o quê? Ganhando, ganhando ilegalmente, ilegalmente, inconstitucionalmente do outro candidato. O que existe é a paridade, é a igualdade e que ele desrespeita. Tales, decisão do Tribunal Regional Eleitoral, Pablo Marçal segue sem suas redes. As redes que justamente eram o grande diferencial, como ele mesmo falou em recentes entrevistas, o grande diferencial dele em relação aos demais candidatos. No final dessa semana começa a propaganda de rádio e TV, Marçal não tem direito, por conta justamente do partido que ele está, que não tem essa representatividade, não tem tempo de rádio e TV, e ele faz a sua campanha pelas redes sociais. Todas as redes derrubadas, ele reativou redes paralelas, que já tem muitos seguidores. Só o Instagram dele, da última vez que eu vi, estava com 3 milhões e meio já de seguidores, muito acima já dos seus concorrentes, como o próprio Boulos, que tem 2,5. Mas mesmo assim, bem abaixo do que ele tinha, ele tinha 13 milhões quando foi derrubado. O que significa essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral para a disputa na capital paulista? Olha, significa que tudo bem, o tribunal está atento, mas o próprio Marçal já disse que não altera muito para ele, porque ele tem... Primeiro, ele disse que ele tem um exército trabalhando para ele. Até chegou a dizer, numa entrevista tempos atrás, que ele remunerava esse exército. Agora ele não fica repetindo isso para não provocar a justiça eleitoral mais ainda, mas já disse isso uma vez, que ele remunerava esse exército. E ele disse, olha, fecha um, eu abro o outro, eu vou ficar abrindo e eu abro perfis, meus perfis vão continuar sendo... E é isso. Então, ele abre perfis, tem um exército trabalhando para ele, ele já sabe como driblar a justiça eleitoral, e a verdade é que a justiça eleitoral, o país, a justiça comum, tudo isso tem que se repensar a partir do surgimento de fenômenos como o Pablo Marçal, que driblam, desobedecem. Seguidamente, o que ocorreu? A gente não puniu, não freou o Pablo Marçal lá no início, lá no início da campanha. Não freou quando ele disse que tinha um exército, esse tipo de coisa, não freou, ele vai até o final e cada vez vai ficar mais difícil tirar o Pablo Marçal da campanha. Cada vez mais difícil. No final, está arriscado ele ganhar e aí vamos ficarem num problema tremendo. vai caçar um candidato que ganhou, que a maioria dos paulistanos elegeu. A gente precisa repensar essa situação das redes sociais nas campanhas eleitorais. Hoje em dia você proíbe um candidato de ir à TV, o cara na rede social faz muito mais, muito mais, muito mais. Então, não sei como sair dessa, o professor Walter poderia nos ajudar, inclusive, qual a solução que pode ter para a dessincronização entre a justiça eleitoral e as redes sociais.